Meu nome é Chink fazer vídeo a ai de meu pai é Walter o contidor ele foi criado por o software e software do software com instalei 10 de tiktok o arquivo de honk foi iniciada de metal dos maus em Castle de passeio E a gente tem noção dele Levanta a referência Você quase não lembra que os alunos Enfim, feios, contatos E todos os dias do seu concurso A gente tem um site com alter ego Ok A base de Ter Coisa A base de pé Do renderzinho eu tiro pra Você amarrado em um peito Depois eu tiro uma dor Fazendo mato Pode dar raio se torna um minuto Se torna um minuto A campanha se torna um minuto E até a próxima Não, principalmente Coloca um minuto de ferro Depois que está aqui Vou ler Com o meu computador Desculpa Vamos tirar o botão Vai agarrar o saco Desculpa Não, não. Não. Não é? O que é isso? Não. Não. Tem um pistach Todos Já foi Algo que Marca Bucas Não. O que é a raiva? O que é? Não é? Bota na bolinha de jogos mestres Aqui, se a gente trabalha jogando com luz Tive uma liga de luz ou um E nem isso, porque Se a gente fizer uma vontade de manter a de novo, me dá-se Que vem, que vem dos humanos Ai, me deu pra você manter a energia Que se manter a energia de uma liga Que vem ainda com ovo 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 ele marcado Ovo 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 A Toda Ovo 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 O que é a condição tradicional? Uma velocidade que vai ter ferro, é bastante suficiente para fazer sua cultura. Era um jogador segundo para agitar também a última agência de uma Omie de ferro, e eu vou ter que ver se tem Omie de ferro. E vamos orpar Bom, agora eu vou invitar tudo A gente vai dar isso App E vamos depois de tudo o TPL o TPL e o TPL e o TPL Então ele vai Tchau. 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 Tchau.